A cultura e um grupo de amigos se uniram pra realizar uma festa das crianças no bairro Itacolumi. A intenção é envolver as crianças do bairro durante um dia de brincadeira, sorteio de diversos prêmios e um delicioso lanche. Jorge Luiz, conta pra gente sobre isso. Pois é, Francisco, é... Se liga aqui, fica melhor, né, Francisco? É isso. Agora fica mais fácil, né? Agora são sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove. Estamos recebendo aqui nessa manhã o Claudinei de Jesus, também a Priscila de Jesus, que é o pessoal do Projeto Nova Esperança. E também o Ronald Canastraro, da Manancial Gás e Água ali, pra falar com a gente nessa manhã sobre uma ação que eles estarão fazendo no dia treze, ali no pátio, né, na distribuidora Manancial Gás e Água. Deixa eu começar falando aqui com o Ronald. Muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes aí. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã. Segunda-feira, sinto já com a gente por aqui, né, participando, porque no dia doze é o dia das crianças, né, Ronald? Isso. E aí vocês resolveram conversar, você cedeu ali o espaço, enfim, para que fosse feita uma ação ali voltada para as crianças, né? Hum, é, a gente já vem acompanhando aí o trabalho do Claudemir há um bom tempo, né? E daí esse ano, como ele fez com todos os empresários aí, ele veio conversar com nós, né? E daí a gente vai ceder o espaço ali e algumas outras coisas para poder estar colaborando, né? Com o plano, que é um plano bem interessante, né? Como eu já falei com esse trabalho dele, a gente sabe que é um trabalho sério, né? Então, para nós poder fazer um dia das crianças bem, bem diferente, bem legal ali para todos ali. E ali tem um espaço legal, um espaço bem bacana, enfim, né? Tem para poder colocar ali, porque vai ter brinquedos também, enfim, para poder passar um dia bem legal ali com as crianças, né? É, a gente tem um espaço bom ali, Jorge, também estamos tentando ali pegar mais um pedacinho da rua ali também, né? E para poder fechar ali e fazer um trabalho bem legal ali com as crianças. No domingo, dia 13, viu? A partir das 10 horas, então, já está aberto o pessoal a participar ali, né? Isso. Bom, 7h21 agora, o Claudinei de Jesus também está por aqui, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, meus amigos ouvintes, né? Mais uma vez estamos aqui, né? Como todos os anos estamos aqui. Uhum. Para fazer essa ação social pelo nosso bairro, pela nossa comunidade e pelas nossas crianças, né? Por... sim. É... vocês fazem todos os anos, né? Todos os anos. Já vai fazer 5 anos agora, dia 28 de dezembro. E nesse ano, em parceria ali com a Manancial Gás e Água. Isso. E com outras empresas, né? Isso vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Sim. Tem algumas empresas que apoiam vocês ali? Sim, conseguimos algumas empresas esse ano, né? Que, graças a Deus, vira causa, né? Sentiram, né? Uma alegria em ajudar esse projeto. Que é um projeto a qual nós tentamos levar alegria a nossas crianças, né? Aquelas pessoas da comunidade do Baita Comi, né? Então, a gente tá correndo atrás pra poder fazer uma coisa bonita. É que nem o Ron tá dizendo, né? Uma coisa bonita, diferenciada. Você, você, você... já é o quinto ano que você falou que tá fazendo, né? Isso. Recebe muitas crianças todos os anos, não? Na verdade, é 400, 300. Então, quanto mais, né? Quanto mais doce o link, mais criança tem. Porque nós somos o único projeto desse trabalho. O único projeto que faz esses eventos anual, né? E fora também dos anos, a gente faz algumas coisas também desse projeto. Então, nós somos os únicos projetos, né? Que a gente consegue trabalhar com as crianças no bairro, né? Então, isso é muito bacana. Desde 2015, nós estamos fazendo esse projeto social agora, né? Apareciam os empresários, né? Neil Ronald e outros, né? Estão conosco nessa corrente, nessa união, nessa diferença. Então, esse ano são esperados mais ou menos 400 também? Isso aí. É muita gente, hein, Ronald? E como vai ser de frente com o prédio da Ruga, tem muitas pessoas que moram por ali, né? Centraus ali, então, eu calculo que vai ter muitas crianças, né? Muitas pessoas do bairro. Então, tá, é nesse, nesse, nesse não, né? No dia treze, dia treze de... Outubro. Outubro, a partir das dez horas da manhã, então, já vai estar aberto ali. O pessoal pode começar a, a chegar, né? Participar, vai ter brinquedos infantis, inclusive. Isso. Pra poder ter um dia diferente, um dia legal, um dia ali pras crianças, pra morar o dia das crianças. Eu sempre digo, né? Não precisa ter muito pra ajudar o próximo, precisa ter amor, né? Adianta só falar, na verdade, Rony. E outros, né? A gente tem que ter ação também. Então, eu creio que a gente unido podemos fazer a diferença. Podemos, sim, fazer a diferença, né? É o reino unido, ele é o reino vencido. Então, conto com a ajuda de todos que estão ouvindo, se você quiser participar, entre em contato conosco, né? Sim, pra, 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 aliás, falando no projeto Nova Esperança, que tem outros, outros ações também. Como é que faz pra conhecer? É, nós temos, tudo é gravado, filmado, batido foto, tem a página no Facebook, Projeto Nova Esperança, Pornário Pissar, né? Temos, e também temos todos os vídeos, desde 2015 até hoje, né? Na rede social, que é no YouTube. Entendi. É, se você quiser achar lá, ah, eu quero assistir um vídeo. Digita no YouTube, Projeto Nova Esperança, Pornário Pissar, e vai aparecer muitos outros que nós temos também. Sim. Mas, por exemplo, se quiser, se quiser entrar em contato com vocês ali, vai lá no, 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 no Facebook, tem lá o nome do telefone, tudo certinho. Tem o nome do telefone, o nome da rua, certinho. Procura por Projeto... Projeto Nova Esperança. Nova Esperança. Aí tem, tem lá certinho os contatos pra poder conversar com vocês, é assim, né? Isso, 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 isso mesmo. Né, o telefone é quarenta e sete nove nove dois dezesseis cinco nove sete meia, né? O telefone, pra nós atender as pessoas, mostrar o trabalho, porque não adianta que nem eu digo, né? A gente tem que mostrar, né? Como o Ronaldo fala, é um trabalho sério, é um trabalho que desenvolve, né, a criatividade de cada um. Uhum. Então, é bem bacana esse trabalho. Sim, a gente sabe o trabalho que a Manancial Gás e Água também desenvolve aqui no, não só no bairro Itacolomi, mas todo o município aqui, toda a região, né? Sim. E vai estar de portas abertas aí, né, Ronaldo, pra receber todo esse pessoal ali, vai ser um, sem dúvida alguma, bem gratificante pra vocês também, né? Ah, com certeza, Jorge. A gente, a gente tenta fazer o melhor pelo nosso, pelo nosso município, né? Então, o pessoal aí que quiser comparecer, né, vai ser na Avenida Nereu Ramos, né, número quarenta e sete, dezenove, esquina com a rua três mil e cento e cinquenta, em frente às torres do Balibit, né, ali é o depósito da Manancial e o pessoal tá todo mundo tá convidado, né? Até pra conhecer o trabalho, né? Pra aqui ano que vem, talvez quem não não possa colaborar agora, ano que vem, venha a colaborar a partir do momento que conheça o trabalho. Sim, muito bem. Se quiser, muito obrigado pela pela por ter vindo até aqui, né, conversar com a gente. Se quiserem acrescentar, pode ficar à vontade. É, até também, qualquer dúvida, né, pode ligar lá na Manancial, que é o três três quatro cinco vinte e nove oito nove, ou pelo WhatsApp, né, que é o quatro sete nove nove um meia três quatro meia cinco oito. Também estamos à disposição pra tá esclarecendo qualquer dúvida, né? Muito bem. Claudinei? É, nós temos só que agradecer, né, né, Ronaldo? Nós temos que agradecer, porque é maravilhoso quando a gente encontra pessoas com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, né? Muito bem. Priscila quer falar algo, quer dar um bom dia, pode ficar à vontade aqui. Bom dia a todos, bom dia Francisco, bom dia a todos. Eu só quero só falar as empresas que vão nos ajudar esse ano, porque, para um reglório do senhor, os outros anos, não tinha as únicas pessoas que nos ajudavam, era a cultura que disponibilizava o espaço, mas esse ano tá a cultura disponibilizando o espaço, a Manancial Gás com nós, a Liquigás, a Litoral Pet Shop, a J-Mix, a Rio Mar, a Marpex, Impresso Praia, Leni Modas, Rose, Chaveiro Tito, Imobiliária dos Anjos e J-T-B. Estão com nós esse ano. Muito bem, as empresas que que tão apoiando aí esse evento do dia, no dia treze de outubro, então, aqui na Manancial Gás e Água, que fica aqui no bairro Itacolomi, né, ali é Nereu Ramos, número quarenta e sete e dezenove, Jorge, bem em frente à esquina da rua três mil e cento e cinquenta, né, bairro Itacolomi. Tá certo, então, obrigado, muito bom dia e parabéns pelo trabalho. Valeu, Jorge. Deus te abençoe. Sete horas e oito minutos, um grande abraço pra você que está com a gente, acompanhando o Jornal do Jornal do Jornal.